Agora tá gravando Tá gravando Tá gravando Agora tá gravando Tá gravando Tá ruim Tá ruim Já é ruim Chiquinho E não é aí Vai tomar aqui direto Pra do Bahanir Chiquinho Tava pegando Direto Direto pra do Bahanir Estamos aqui ao vivo Chiquinho e Ney ao vivo Um badio baianinho O jogo está acirrado aqui agora Quem matar ganha Ao vivo, para todo o Brasil Direto do Recanto da Zema DF Quem matar ganha Quem não matar perde Falei certo, Ney? Falei errado Ao vivo Agora vamos para a disputa Pelo final É o Ney O Ney e o Chiquinho Chiquinho passou E o Ney defendeu Defendeu também Quem matar ganha Quem passar perde Quem matar ganha Quem matar perde Quem matar ganha Vamos perder? Vamos perder Vamos